Salve rapaziada, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Olha só, hoje estou no Roblox aqui com zero Robux, mas continue assistindo esse vídeo Porque tanto eu quanto você vai estar melhorando esse saldo através do APK Mod Do comentário fixado desse vídeo, certo? O download desse APK Mod está fácil demais para você estar baixando, beleza? Então olha só, você acabou de chegar no canal certo, vai no comentário fixado desse vídeo Antes de você ir lá no link que eu estou deixando lá no comentário fixado Peço que você deixe o like, se inscreva no canal para fazer estar funcionando, beleza? Da forma certinha E também vai estar dando uma ajuda muito grande para quem está ajudando vocês aqui agora Trazendo o APK Mod atualizado que acabou de sair aqui para o Robux, beleza rapaziada? Então olha só, no comentário fixado que eu estou deixando para vocês tem o link, beleza? Às vezes pode ser que eu não consiga fixar porque tem canais que não aceitam E eu vou estar soltando em dois canais meus aqui esse vídeo, beleza? Que é para estar ajudando todo mundo Então vá no comentário fixado e escolha lá o... Entre no link na realidade, né mano? E você vai estar vendo lá o tutorialzinho de como você vai estar fazendo para estar instalando aqui da maneira mais certa Já coloquei 601 Robux aqui na minha conta Vou estar colocando bem mais todas essas opções que tem aqui, mano, para eu estar escolhendo Olha só, já que chegou aqui na minha conta, somente você ativar E outra coisa, tudo aqui desse Robux você pode estar usando aí na sua conta Que vai estar pegando de boa e não vai estar dando banimento na sua conta Esse APK Mod aqui está 100% funcional, beleza? Então você pode estar colocando vários Robux na sua conta e depois estar desativando ele para não usar mais, beleza? Esse é o diferencial desse APK Mod Então seja rápido, vá agora no comentário fixado Eu estou usando já faz um tempo aqui, né mano? Eu já trouxe aqui outros tipos de métodos para vocês aqui Inclusive ontem, o método de ontem O APK Mod está totalmente atualizado também, beleza? Mas esse aqui é muito top Porque dá para você desativar e continuar usando sua conta novamente Que os Robux vão estar continuando na sua conta, beleza? Então é isso Boa sorte para vocês No comentário fixado eu mando para vocês que o link está muito top O site está totalmente top para estar ajudando você Da melhor forma para pegar seus Robux É isso, tamo junto família Até amanhã, é nóis